Começamos a edição do Unifap Notícias desta quarta-feira, dia 2 de outubro, em frente ao prédio da Reitoria da Unifap. Vamos aos destaques. Encerram na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro, as inscrições para a nona amostra de TCCs e primeira exposição de dissertações e teses. O evento inicia no dia 22 de outubro no Campus Marco Zero. Qual é a ideia do departamento? É que a gente consiga mostrar, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade de forma geral, toda a pesquisa que é produzida pelos acadêmicos da Unifap, desde a iniciação científica, quando eles adentram a universidade, até o doutorado. Nesta quarta-feira, o Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos da Unifap, o Sindufap, convocou ato em defesa da educação na entrada da universidade. A programação incluiu palestras. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ProGEP, abriu inscrições para cursos de capacitação dos servidores da Unifap. São ofertados cursos de diversas modalidades. Se inscreva! A Unifap seleciona estudantes para o programa Bracol Brasil Colônia. São ofertadas bolsas de intercâmbio de R$ 3.600. Leia o edital e participe! Acompanhe outras notícias no site de unifap.br. Ficamos por aqui. Um ótimo dia para você e até mais!